Filtros ND são como óculos de sol para suas lentes. Pronto, agora que eu já falei o maior clichê sobre filtros ND, a gente pode começar a análise desses dois filtros NDX aqui, os filtros de densidade variável da Worldview, de 55mm e 62mm. Os filtros de densidade variável, ou NDX, são essenciais para você que precisa fazer filmagens ou fotografias externas em condições de muita luz, onde compensar na velocidade do obturador e ISO, às vezes não é suficiente para você chegar na fotometria correta. Em lentes mais claras de 1.4 e 1.2, esse tipo de filtro é indispensável, pois às vezes você quer manter aquele fundo totalmente desfocado, mas aí sempre acaba estourando em algumas partes, mesmo colocando uma velocidade de obturador bem lenta. E por ele ser variável, você acaba tendo mais versatilidade no controle da luz que a sua lente recebe. Ele vai de ND2, que diminui os pontos de luz de forma bem suave, até ND400, que escurece bastante a cena. Outra coisa a se considerar é a parte de fora do filtro, que tem uma milimetragem maior do que a da rosca, evitando aí a vinheta, tá? Então caso você queira pôr um outro filtro em cima, considere isso. O de 55 milímetros que a gente tem aqui, tem uma saída de 62 milímetros, e o filtro de 62 milímetros tem uma saída de 72 milímetros. De certo modo, você pode até usar eles como um filtro adaptador para outros filtros que você tenha. Por exemplo, eu tenho um filtro 62 para uma das minhas lentes, então eu posso estar usando ele na minha lente que recebe filtro 55 milímetros, usando, obviamente, esse filtro NDX. Então se você não quer ter mais problemas com a luz na hora de fazer aquela foto ou filmagem externa, considere esses filtros NDX da Worldview. E aí, curtiu esse filtro? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou, e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.